Bom pessoal, o grupo do quarto deserto está conversando, está ajeitando ali as linhas para poder chegar no dia, hoje no caso, à noite, na votação já com tudo alinhado, tudo certinho eles estão definindo quem vai ser o voto quem vai ser a indicação do líder vão conversar ali sobre quem vai ser imunizado e tudo mais enfim, estou conversando sobre tudo eu vou dar play aqui no vídeo para a gente ver antes de eu dar play eu peço para você deixar o joinha que é muito importante, ajuda demais a gente se inscreva no canal e segue no Instagram bora lá então eu tentei um contato com a Marília não consegui, mais de uma vez e eu não sou de tentar duas vezes eu ainda tentei dar uma forçadinha perguntar umas paradas e aí ela cagou a Paula estava junto ela literalmente me ignorou então já é um motivo para ir e o Fred infelizmente por mais que ele seja um cara inteligente, jogador calculista sabe que ele bom, então esse momento aqui ele fala sobre a Marília ele fala que ele tentou contato com a Marília mas a Marília ignorou ele na cara dura que a Paula está de prova e tudo mais então assim eles estão falando sobre as opções de voto sobre quem é interessante ter motivo maior para votar eles falam muito no Fred e na Marília o Fred, em caso, se a Marília e na Domitila também Domitila e Black também está no radar ali mas eles estão tentando entrar no consenso a gente vai continuar acompanhando vou trazer mais vídeos aqui para vocês em primeira mão só não esquece de deixar o like para a gente e até o próximo e aí e aí